E a Força Aérea Brasileira tem a sua primeira mulher com um posto de brigadeiro, a Coronel Médica Carla Lírio Martins, que atualmente é a diretora do Hospital Central da Aeronáutica, o HCA, localizado no Rio de Janeiro. Esta não é a única conquista da oficial. A Coronel Carla, em 2015, foi a primeira mulher a comandar uma unidade da Força Aérea Brasileira. Resgatamos, na internet, um vídeo gravado e publicado pela própria instituição, no qual a comandante concedeu uma entrevista. Eu entrei na Força Aérea em 1990, servindo o primeiro do décimo de aviação em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e sempre me identifiquei com os valores da Força Aérea. Tive a oportunidade, tive a sorte e a felicidade de ter, realmente, de fazer parte dessa grande instituição militar que é a Força Aérea. E, é claro, que o comando, ele chega na vida de militar como forma de coroamento. Portanto, eu me sinto muito honrada em ter recebido essa missão e, realmente, espero poder utilizar e colocar em prática todos os conhecimentos que eu cuide adquirir ao longo de tantos anos de vida e de serviço na vida de militar. Na Força Aérea, eu pude observar, ao longo desses anos, que o trabalho é o mais importante, independente de gênero, de homem, de mulher, de raça, de corpo. Aqui, a gente tem a oportunidade de trabalhar quem, realmente, tem essa identificação, que venha e que será sempre muito bem-vinda, porque a carreira militar é uma carreira que traz muita satisfação pessoal. A Coronel foi escolhida para a promoção ao novo posto em uma reunião realizada pelo Alto Comando da Aeronáutica, no dia 7 de outubro. A promoção será a partir do dia 25 de novembro e será transmitida aqui em nosso canal. Não esqueça, marque em sua agenda 25 de novembro, transmissão dos novos oficiais generais, e você está convidado para assistir conosco. Parabéns aos futuros oficiais generais da Força Aérea Brasileira. Parabéns aos futuros oficiais generais da Força Aérea Brasileira. Parabéns aos futuros oficiais generais da Força Aérea Brasileira. Parabéns aos futuros oficiais generais da Força Aérea Brasileira. Parabéns aos futuros oficiais generais da Força Aérea Brasileira. Parabéns aos futuros oficiais generais da Força Aérea Brasileira. Parabéns aos futuros oficiais generais da Força Aérea Brasileira. Parabéns aos futuros oficiais generais da Força Aérea Brasileira. O que é isso?